O assunto que eu quero tratar hoje é sobre alquimia, e alquimia é uma coisa muito antiga, se fala muito sobre alquimia, sobre a transmutação alquímica, sobre a cristalização do ouro, da transformação do chumbo em ouro. E eu quero trazer aqui à tona a seguinte citação. Já existe hoje, sempre existiu na verdade, esse potencial no ser humano. Porém, para que nós possamos realmente transmutar, transformar a matéria, é preciso que nós estejamos sentindo essa matéria num nível de consciência muito superior àquele que nós temos hoje em dia. Porque nem sempre essa consciência que nós conhecemos é uma consciência superior. Então é preciso uma adaptação, uma aceitação da consciência que é a consciência superior em nossa vida. E isso, devido ao tamanho da caixa que nós estamos inseridos dentro do contexto da sociedade, se torna hoje uma coisa bem difícil. Em função de que nós não aceitamos nada que não seja aquilo que nos é dito como sendo uma verdade. Mas, o que acontece é o seguinte, uma cor não é uma cor simplesmente porque se diz que aquilo é uma cor. Um verde, um azul, um amarelo. Não estou contestando a textura, não estou contestando o valor, não estou contestando nada. Apenas a questão do paradigma, da caixa em que nós fomos inseridos. Como as tabelas periódicas, como o peso da matéria, todas essas coisas. E existe essa possibilidade, existe a possibilidade da cocriação de qualquer coisa. Então, andar sobre as águas, ou cristalizar os pães, ou então tirar um diamante da boca, como fez Sai Baba. As cinzas de Sai Baba, que se tira, se tira, que é um potinho pequeno e nunca acaba. Então, existem coisas que estão hoje no nosso já, existem mesmo no nosso tempo, que nós não vamos conseguir entender, mesmo que nós pudéssemos ver. Então, a questão da alquimia, a questão da transformação, de tirar a gravidade das coisas, aí tem os cientistas que já fizeram isso em laboratório, como o Tesla, por exemplo. Mas isso ainda não é bem alquimia, isso é uma outra coisa. Isso é uma física que está relacionada lá com alguma coisa que eu desconheço, sinceramente, eu nem sei direito como é que foi feito isso. Mas aí estão as bobinas de Tesla, estão aí outros experimentos também com energia de ímãs, enfim. Mas isso não chega nem perto da consciência. E o que eu falei agora há pouco em um dos vídeos aí, vem falando, e vou falar mais ainda, sobre Kryon, e ele fala do fator da compaixão. Que o fator da compaixão é o fator que determina realmente a questão da nossa introdução, da nossa adesão com a consciência, com o amor inconstitucional e a compaixão, acessando a matéria no seu núcleo, nos seus elétrons. E nós sabemos que elétrons, embora nós não possamos vê-los ainda, a olho nu, pelo menos, quem sabe um dia vamos poder vê-los, vai ter alguma máquina que nos coloque isso, ou nós mesmos vamos poder ver. E existe essa situação de que os cientistas, no filme Quem Somos Nós, falam que no espectro de luz que existe dentro do átomo, entre os prótons, nêutrons e elétrons, dessa camada do núcleo até a camada externa, que são os elétrons, que são luz, existe aí a condição de que quando nós colocamos a nossa tensão nesses elétrons, ou seja, que nós colocamos o foco, e aí tem a experiência da fenda dupla, e procurem na internet, eu não vou abordar, se eu não me engano, eu já falei sobre isso, sobre a experiência da fenda dupla, em um dos meus vídeos, estou lembrando que sim, é onde a observação do elétron, a observação daqueles fótons de luz, transforma totalmente o experimento, ou seja, é a questão das escolhas, então, quando nós não temos nenhuma escolha, as coisas acontecem aleatoriamente, porém, quando colocamos a nossa tensão, nós determinamos o que vai acontecer naquela escolha, e é isso que acontece na experiência da fenda dupla. Então, esse espaço que existe entre o núcleo e os elétrons, esse espaço, ele é vazio, e os cientistas dizem que o espaço vazio dentro de um átomo, ele é muito maior, tem muito mais espaço vazio do que propriamente matéria, e aí se chegou à seguinte conclusão, que essa matéria, ela é feita, ou ela contém o amor, então, só que fica uma coisa assim, tá, mas como assim o amor, como é que é esse negócio do amor? Não, o amor é uma coisa que existe em todos nós, e o amor se fala, digamos assim, no bastidor, e nem é tanto nos bastidores, que ele é Deus, então, toda matéria é preenchida de Deus. Então, a alquimia, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com a compaixão, porque a compaixão é amor, é uma espécie de amor, né, quando nós temos compaixão. Claro que vão nos exigir muito mais compaixão daqueles que não nos entendem, e que com certeza vão nos agredir de alguma forma, né, eles estão agindo daquela forma inconsciente, mas nós temos a gratidão, ou a possibilidade de extrair dessa situação, já que a pessoa tá tão adormecida que ela não consegue, que ela viu, claro, que ela acha que tá certo e tal, e ela vai continuar fazendo, ou fez aquilo pensando que tava certo. Mas pra nós não importa isso, porque eles que querem caminhar dentro de si, dentro da autorealização, dentro do autoconhecimento, buscando a sua própria luz, buscando a sua própria paz, o que interessa pra nós, que estamos fazendo essa busca, é nos encontrarmos com o nosso Deus interior. Então esse Deus interior é que vai nos mostrar realmente o que nós precisamos ou devemos fazer para chegar onde nós temos que chegar. Pra aqueles que estão buscando, é lógico, pra quem não tá buscando, pouco importa. A vida pode continuar do jeito que está. Mas pra quem tá buscando, sim, faz muita diferença. E a compaixão não é pena, não é sentir pena do outro, mas é ter compaixão, é compreender que o outro também tem seus processos, também de crescimento, crescimento. E que só ele pode definir quando e onde esses processos vão acabar ou vão começar. Qual é o limite? Qual é a próxima etapa? Qual é o outro degrau? Enfim, é muito pessoal. Então, a alquimia, que é a transformação do chumbo em ouro, a transformação, a cristalização da matéria, através do pensamento, através da consciência, através do amor e da compaixão, lógico, e esta em si é o pontapé inicial, é o portal de entrada para a física da consciência. É o que o Crayon está falando agora. Então, vai chegar um dia em que nós vamos poder, na verdade, existe uma outra parte de nós, agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso, que é a questão da inteligência inata e de nós conversarmos com as nossas células. Enfim, por enquanto, vou ficar por aqui para não me estender demais. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.